Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Eu vou chamar o mais fraco então, mano Ei, fala aí, Jorginho, cadê chama o Jorginho? Fala que é o mais fraco do 3, manda aquele honra 1, 2, 3 Eu não deixava Eu não deixava Você vai deixar? Fala que nós somos pelados e sem bens Lá na quebrada já morreu por menos, pode ir embora Eita porra E ae, Jorginho! Costa, homem Falou que você é o mais fraco aqui, parceiro Falou que você é o mais limitado de toda a folhinha Ai, sem momento manante, sem momento... Faz a encarada aí rapidão, mas esqueceu que era a primeira batalha Se encarar aí na humildade Ae, já era, só botei a thumb Pode tirar ele para o parque Sales começa É 30 segundos o zame, demorou? Quem que é batalhador? O grito o quê? O grito o quê? O grito o quê? O grito o quê? Essa porra não existe, isso daqui é o quê? Bata a galera, né? O grito o quê? 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 Ae, desculpa matar esse comédia Desafião mais fraco Eu vim na estratégia Tá ligado, tem que jogar aqui de mente Mas é foda vir rima e batalhar com os doente Quem manda uma zima já fico logo puto Falo de matemática e ele vai falar de Naruto Vai falar de não sei quem E vá, sei lá, volta pra sua casa ou vai trabalhar Sai do seu sofá e vem mandar um freestyle Só fala de Naruto, não manda uma punchline E eu vim pra tudo lá, vim pra casar um estouro Seu ódio tá parecendo uma coleira de cachorro Caralho, aí esse outfit tá zoado Vem geral família, vou Vou, 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 vou Só descansar, bateira atrás, bateira atrás 2, 1, e tá Tá bom, só ele me explica, não tô bom no outfit Então esse é o tipo de MC que repara em kit Mas agora ele aqui só tá de piques Me avisa se essa batalha foi São Paulo, fechou o link Fechou? Por isso que agora cê toma Esse da queima toma E sua rima não vale Que eu falo de Naruto Porque rima eu sou puto Porque a rima de Naruto vale bem mais que o Salles Fraco? Você é muito fraco É fraco? Por isso eu só te falto E agora eu vou dizer Cê chamou de demente? Sério? Cê falou doente? Vindo desse trouxa eu nem vou me ofender Vá correr todo mundo Porque agora que esse é o back Você tocou no ice, mas cê sabe Tô num pau Cê fala que a goleira tá igual de cachorro Vou voar na sua garganta com uma fúria de cangal Eita calaio Vamos que vamos por ali de rima Para ele quem gosta das irmãs sinceras Comportado Diferentemente Para ele para o Jordin Jordin 1, 0, certo Joga a roupa em cima, dona Leste Não tem brincadeira nenhuma Sem zoeira Deixa eu puxar, deixa eu puxar É clássico E oitenta atira ao que separa os militares dos militares A favela chora o quê? Sangue! E oitenta atira ao que separa os militares dos militares A favela chora o quê? Sangue! Oh, 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 oh Mata ele, caralho Mata ele, caralho Sereste, cara Sereste, cara Oh, 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 oh Se eu voar com as rimas de Naruto, eu sou seu bruto Se você não entendeu, você é delente Mas esse jardim não vai ser só o original Pra esse fago eu matar o Tony é o suficiente Então, você teme na minha frente, cuzão Isso daqui que é a trincheira, você não tem provisação Porque eu sei que pra mim você não é ameaça Essa trincheira, você não é guerreiro dela, você não passa Então, você sabe que essa que é a questão Esse daqui é um baque cheio de improvisação Você queria ataque e agora eu vou mostrar Faz papel e só caneta porque eu vou te ensinar Certo? Salles, com certeza você é demente Eu sei que nós dois venho lá da Tiradentes Mas sabe qual que é a vida que ele chapa de maconha Enquanto o da Tiradentes não se orgulha Ele vem só passar vergonha Aí Paguei assim, ó Como eu disse O desafio é o mais fraco é a estratégia Eu já falei que eu vou bater nesse comédia E ele vem falando essas fitas, mó tragédia Só se esconde que encheira quem tem medo da guerra Nessa você entendeu, esse cara tá chapando Eu não entendi nada que ele tá falando Falando de Naruto, aqui do início ao fim Tiraram a TV Copinho e as crianças ficam assim Falando de Naruto, não estou entendendo nada Parceiro, de rima, mais é uma piada Venho pra caralho No proceder, funcionário, escreve N-A-I-Q-U-E Emensis, por favor, não dobrar o cabo do mic Salve Vamos aí por ali de rima Para o Lu, quem gostou das rimas de Jorge Para o Lu, quem gostou das rimas de Soles Calaio Vamos aí, vamos sair com vontade Para o Lu, quem gostou das rimas de Jorge Soles Calaio Calma pai, calma Desfila Levanta a mão, pão só Mão pra cima, quem gostou das rimas de Jorge, por favor Visual, visual Pode baixar Mão pra cima, quem gostou das rimas de Soles É Deu o Jorginho, certo, mano Jorginho, tio Lala Mas é muito, 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 muito barulho para a Sony E aí E aí